A melhor maneira de demonstrar o quanto foi bom estar com alguém na noite passada não é só ligar no dia seguinte, porque mais do que uma fala decorada, deixar claro que se importa é aprender a ser ouvinte. É falar e ouvir bom dia lado a lado, é se manter ocupado sendo e fazendo companhia com o telefone desligado. E não é falta de assunto, é aquela vontade de estar fora de área junto de estar presente. E até quando? Eu só sei que não ficar se perguntando quanto tempo vai durar esse momento é aceitar que o pra sempre te faça uma visita. E ter a consciência que essa manhã perfeita vai acabar é a única chance de que ela se repita. E se repita, e se repita até perceber que nunca vai encontrar a perfeição em alguém e se repita até trazer o alívio de saber que a gente não precisa fingir que é perfeito também. Aquele papo de seja você mesmo só funciona para quem se conhece e quem se conhece sabe o que quer e o que merece. E quando as pessoas que sabem o que merecem se conhecem, elas não ficam na dúvida, apenas ficam. Sem a pretensão de ser perfeito ou deixar eternizado. Então, antes de pensar em quem vai ligar para quem, repita momentos com o telefone desligado. Eu não sei. Legenda Adriana Zanotto